Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Tribunal de Contas da União, o TCU, firmaram parceria para criar a rede Blockchain Brasil. A parceria foi divulgada nesta segunda-feira em publicação do Diário Oficial da União. O projeto será feito por meio de um acordo de cooperação, que é um tipo de parceria na qual não há repasse de recursos entre as entidades. O prazo para a criação será de 4 anos e 2 meses e, conforme aponta, sem possibilidade de prorrogação. Pelo BNDES, assinaram o presidente Gustavo Henrique Moreira Montesano e o diretor-executivo Ricardo de Barros. Pelo TCU, a ministra-presidente Ana Reis. Detalhes sobre a rede Blockchain Brasil foram divulgados em março durante a Ethereum Rio. Gladstone Arantes, a chefe de iniciativas de blockchain do BNDES, apontou que a RBB irá rodar na Hyperledger Bezos 2.0, um sistema com um protocolo de consenso baseado em prova de autoridade ou proof of authority, no qual não haverá mineração. O objetivo parece ser simplificar a rede ao manter uma camada de controle junto aos agentes estatais. Segundo o diretor do BNDES, a RBB é inspirada em projetos já existentes na América Latina, Europa e Espanha, e a meta é aumentar exponencialmente a transparência dos gastos públicos. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com a Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, a Universidade PUC-Hill, a Prodend, companhia de tecnologia de informação do estado de Minas Gerais, a Prodeste, Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo, e a IDB Lab, laboratório de inovação do American Development Bank Group. E agora, pessoal, vamos ficar com um trecho onde o Marcos Eduardo fala um pouco a respeito desse assunto. Obviamente que o Brasil trabalhando com uma rede blockchain teremos acesso a uma oportunidade nunca vista antes, que seria auditar e poder enxergar com plena transparência o que realmente está sendo feito com o dinheiro do povo. Porém, ainda assim, eu vejo que essa integração entre órgãos regulamentadores e agentes estatais vai servir para o controle populacional. Isso daí é para saber exatamente o que você está fazendo, exatamente com o que você está gastando o seu dinheiro. Claro que uma pessoa, de maneira individual, não tem importância para o sistema, eu não tenho importância para o sistema, você não tem. Mas o que importa a esse grande sistema é o controle de um todo. E outro ponto bem interessante é que, mesmo se assumíssemos que existem apenas benefícios desse uso da tecnologia blockchain, compartilhamento dos nossos dados por aí entre os órgãos regulamentadores e estatais, ainda assim, a gente assumindo isso tudo como algo bom, por fim, não há a necessidade de gastar dinheiro público para contratar uma empresa que será feita via licitação, para no fim das contas, essa empresa desenvolver a blockchain para então que seja trabalhado. O Brasil, o governo brasileiro poderia simplesmente pegar uma blockchain, utilizar a blockchain de uma moeda que já está pronta, já está funcionando e já tem evidências de que é um bom negócio. Agora, o que a gente está vendo aí é uma grande possibilidade de desperdício de dinheiro. Tanto é que eles estão querendo aí desenvolver isso aí num prazo de mais de quatro anos. Isso é um absurdo. Quatro anos para questões tecnológicas é uma eternidade. Isso não faz o menor sentido. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixe um like, comentário e até mais. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações.